Esse é o primeiro look, gente, de hoje. Estou aqui no Senac, ó. Uma aluna, né? Uma garotinha indo pra escola. Bem, onde que é agora? É no estúdio. Agora é o estúdio. Pode ir. Pode continuar, a porta aberta. É no quarto aberto, gente, o estúdio. Só aqui. Make me a supermodel! Olá, meninas! Isso aqui vai começar mais um Ralevlog. Uma coisa bem diferente hoje. Eu tô aqui no Senac. Eu vou ser modelo de um photoshoot e um vídeo que eles vão gravar. Pra um desfile que vai ter dia 20. E eu também vou desfilar no desfile. Uma coisa meio enrolada eu falando, né? Mas no final vai dar tudo certo, é isso que importa. E hoje é uma coisa, de novo, ruiva, né, gente? Eu tô quase fazendo ruiva daqui a pouco, né? Mas, enfim, ó. Umas sardinhas bem naturais. Olha quem tá aqui, ó. Se apresentem. Meu nome é Natália. Tudo bem, gente? Olha. Eles que estão organizando o projeto. Se apresenta também, Igor. Oiê! Eles que estão organizando o projeto. E vai ser um bapho, gente. Você é Romani. Um branco. Ela tá meio... Olha, gente, estou aqui. Uma experiência. Eu já publiquei na minha bolsa de escola. 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 Gente, intervalo aqui da gravação, vocês viram um pedacinho, né, das fotos, daqui a pouco vai ter o make-off do vídeo também, então ó, aqui ó, ó, close, ó, estourei, calma, close, ó, beleza, ai, olha gente, ó, vou derrubar esse negócio ainda, no último, mais uma foto gente, porque foto nunca é demais, né? Vem todo mundo, eu quero todo mundo aqui, todo mundo aqui, ó, acabei, não tem problema, eu também estou toda acabada aqui, ó, toda suada, eu acordei, enfim, eu só estou acordado, ó, acordei e falei assim, olha gente, obrigado gente, foi incrível, ficou bafo essas fotos, viu, ficou o bafo, vocês vão conferir em breve aí no Face, tá bom? Então aguardem, porque o close é certo, e dia 20 vai ter o desfile desse babado, ai gente, acabou real oficial agora, ó, pret, pret, acabou real oficial, ó, pret, olha o olhinho de hoje, só um olhinhozinho amarelinho, e o Ludovicus 301. Olha gente, realmente, agora acabou tudo, olha o cabelo horrível, todo acabado, agora eu vou desmontar, vamos desmontar tudo, ó, com mais velocidade. Olá meninas, aqui vai continuar mais um Ralevlog, porque é a continuação, né? E a gente vai fazer o desfile hoje do photoshoot, hoje vai ser bafo, e eu estou aqui, em algum lugar que eu não sei onde quero, só entendo uma voivinha, e eu vou me maquiar agora, e daqui a pouco eu vou começar, eu mostro pra vocês tudo, tá bom? E eu trouxe companhias, e uma delas é meu amigo Daniel, o dominador de pistas, tá louco. A gente tem que ajudar, né? Acessória é isso. Eles vieram minha acessoria, minha, vendo essa minha acessoria hoje, ó, vieram ver se o contrato vai tá tudo certinho, a louca, vai tá tudo certo, vai ter minhas 50 toalhas brancas, né? Píssegos, com... não é? Deixa eu falar. Pusanha. Olha, aqui nós temos art, ó, uma coisa bem conceitual, porque é uma coisa artista, né gente? Ó, artistas, ó, don't touch, this is art. Don't touch, it's art. Não toca, gente, é só pra ver, tá? Só olha, olha que bapho. É arte, né gente? É cultura, é arte, hip-hop, arte, hip-hop, atap, 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 atap. Eu já tô todo suado, todo acabado, então me ignorem, me ignorem. Olha meninas, agora eu vou ser maquiada pela minha... Ai, caralho. Agora eu vou ser maquiada pela minha maquiadora, olha. Ó, amiga, tem vergonha. Ela mesma me dando a peste por esta mão de ela que vai me maquiar, então, let's kill. Vai ser bem mais kill, porque hoje a gente vai ter... Começa, o que a gente vai fazer hoje na cara? Vai, me fala, explica pras pessoas. Primeiro a gente vai tirar essa sobrancelha dela. Essa sobrancelha de canetão. E a gente vai esfumar ela, assim. Não, não, não. Achei, eu digo, não sei. Não sei. Bem que você veio. Mentira, gente. Hoje eu tô meio ano com uma coisa passado. Meio medieval. Meio prótese. Eu não maquino rápido, gente. Eu não maquino banheiro com a luz péssima, então ignora. Tá bom? E a pico tá toda cagada, porque um dia eu tô na nossa copa todo dia. Ai, eu acho que não. Ai, calma a boca. Ridícula. Mostra a cara, bota a parte de sua opinião. Não, nunca. Não, nunca. Então, gente. O babado vai ser o que é isso, ó. Que... Tá bom? Mas não fica aí no início. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Mha muchos de vocês estão aqui. Vão ter prazer em algum momento. Vão ter prazer e de high? Tchau, nós temos Grossa. Tchau, tchau! R Coass... Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva no canal. 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 A gente é babado. Pronto gente, se acabou o caralho e tudo. Tô aqui meio desmontando. Eu não sei se eu vou tirar a mic. Eu acho que eu só vou tirar a roupa. Será que eu vou tirar a mic também? Ai não sei gente, olha que dó. Ai gente, não sei. Mas eu vou arrancar, eu vou arrancar tudo. Ah, calma a boca. Ah, calma a boca. Ah, calma a boca. Que dificuldade. Sim, assa. Sim, assa, Pepe. Sim, assa. Sim, assa. Agora vamos desmontar gente. Um osso, outra. Um desmontando. Minha glúria. Ai, corpo estranho, né gente? Mas olha o que tem pra osso. Um corpo estranho. E mais uma vez, salto 20, né gente? Porque não tira os sapatos do pé. Olha gente, eu vim aqui mostrar pra vocês como o Penis Beauty. Olha como eu fico, ó. Depois de ter usado o corset. E olha que eu só fiquei com uma hora. Uma hora com o corset. E com o Sutiã. Olha gente, toda fodida, toda cortada. Olha como a gente fica na vida. Vai ser vida de uma drag, né gente? Olha meninas. O problema é delas. Olha a minha make. Olha gente, eu vou tirar agora, ó. Olha que bonita. Que bonita essa cilindezinha. Olha, não sabe borrar, amiga. Não sabe? Aprende a borrar direitinho. Tem que ser forte, amiga. Olha. Eu não like massive queens. Olha bem elástica. O nariz tem que deixar intacto. Mas eu sempre posso te amar stunning queens. Eu estou estão. Eu estou estão. Eu estou estão. Mate corta. Make me a supermodel. Be a supermodel, não é só para olhar bem. E aí The eyes tell it all.